Bom, no primeiro semestre, no caso era anual, eu tinha tirado zero, na primeira prova 0,2 para não dizer que era zero. Foi mais problema do ensino médio, eu nunca tive aquele motivo de estudar matemática, ciências exatas, nunca tive esse motivo para estudar. Aqui não é só você chegar e ter aula, ter exercício, você tem um motivo, tem alguém te motivando, faz, você consegue, não sei o que, você já tem aquele não consigo fazer, você já vem com ensino, eu não consigo, aí já desiste no primeiro semão errada. Aí quando você chega aqui, confiança e tal, aí você já vai para a prova, você vê aquela questão, você fala, eu sei, aí já... Você pode, você pode, você consegue. Você consegue, exatamente. É bem mais fácil. O meu professor da faculdade era muito teórico. Os exemplos que ele dava eram exemplos que nunca ele seria pegar um exercício daquilo. Então não era difícil de você entender a teoria, difícil de você entender o exemplo. Aí na aula, na Helper. E outra, na aula da faculdade não tem ninguém falando, você consegue. Parece que alguém está falando, você não vai conseguir. Eu estou te ensinando, você não vai conseguir. É muito difícil, você não vai conseguir. Quando eu vim para a Helper, calma o meu pé. Não, vai. Por que você está aí parada? Gasta esse grafite, você consegue. Então aqui meio que não tem isso da faculdade. Você é motivado a fazer o exercício e conseguir. E a cidade? A gente está na rua parada na faculdade, na faculdade dela. Dá. A da faculdade é meio diferente. Não tem muito aluno e tal, não tem como o professor dar atenção a todo mundo. Bom, como o meu sistema era anual, eu procurei a Helper muito tarde. Já em agosto. Eu precisava praticamente gravar todas as provas, hora sub, para poder passar. Aí se eu não passasse, eu teria que ir para a sub. Na primeira prova aumentou bastante. Eu tirei um pouco, para que a gente dê 0,2 a 1 até. Aí na segunda prova eu tirei 3,5. Foi de 6. Então foi bem animador. E aí mesmo assim eu fui para a sub. Na sub eu consegui fazer a prova de boa. Só que teve uma questão que eu não consegui resolver. Então não deu para avançar. Aí eu peguei o DT. Mas depois que eu peguei o DT que eu comecei a fazer, eu levei cálculo de boa. Cálculo de boa é uma coisa fácil. Você fez por isso de boa vez. Sim. Para parar para disparar. Exatamente. Na minha primeira prova na ADP, que valia 3, a gente veio 2,7. Eu passei muito bem na ADP. Foi muito fácil. O que era o DT que me fez para você? Então, foi um momento de socorro. E autoconfiança também. É uma coisa que eu não tinha. Eu já tinha aquele boqueio que eu não ia saber fazer. Quando eu vim para cá, com um monte de gada. Não, você vai ver sim. Então, autoconfiança. Você pode falar que você é capaz de aprender qualquer coisa. Exatamente. Não foi só uma ajuda em cálculo. Como tem a da pessoa com fé em si mesmo, eu consigo ver uma videoaula e aprender uma coisa. Até mesmo na faculdade. Antes eu já tinha aquele boqueio. Não vou conseguir aprender na faculdade. Hoje eu já estou mais aberta a aprender. Legal, né? Muito obrigado. Valeu. Imagina. Obrigado.